Ei, você, é você mesmo, eu quero que você feche os olhos e imagine, imagine o seu maior sonho sendo realizado, seja lá qual for, dar uma casa pra sua mãe, se tornar jogador de futebol, e aí, conseguiu se imaginar realizando esse sonho? E agora eu vos digo, se você pode sonhar, você pode fazer, assim como eu fiz. Hugo de Souza Nogueira, mais conhecido como Hugo Souza, ou melhor, Neneca, assim apelidado por um diretor de futebol, quando ainda jogava nas categorias de base do Vasco. O apelido veio por conta do grande goleiro Neneca, campeão brasileiro em 1978 pelo Guarani. O apelido foi tão forte que a família de Hugo virou a família Neneca, seu pai Jorge era o Nenécão, sua mãe Rose era a dona Neneca. E sua irmã Lara, a Nenequinha. Nascido em 31 de janeiro de 1999, em Duque de Caxias, na Baixa da Fluminense, Hugo nasceu em um berço religioso. Quando era pequeno, chegou até a tocar bateria na igreja que sua família frequentava, e chegou a ser líder da turma de adolescentes durante alguns anos. Isso o fez firme e forte, e o moldou até hoje. Com apenas 4 anos, Hugo fez seu primeiro teste para ser jogador de futebol, mas ele não agradou muito não. Na peneira de futsal, ele jogou na linha, e passou despercebido pelos olhos dos olheiros. Mas quando foi para o gol, o diretor no mesmo instante chamou seu pai Jorge, o Nenécão, e falou Seu filho é um goleiro nato. E por ironia do destino, o primeiro clube que Hugo foi jogar, foi nada mais nada menos que o maior rival do Flamengo hoje em dia, no Vasco. Porém lá, nem tudo foram mil maravilhas, pois nesse meio termo, seu pai ficou desempregado, e se mantinha com alguns bicos. Além disso, eles contavam com a ajuda de familiares e amigos, que contribuíam com roupas, carona para ir treinar, chuteira, dinheiro para lanchar, passagens, e entre outras coisas. E o mais legal dessa história, é o apoio que todos deram ao menino Neneca. Rosilene, a mãe de Hugo, admite que nunca gostou muito de futebol, mas isso também nunca impediu de batalhar com o filho. Às vezes, era ela quem levava Hugo, enfrentando aquele longo trajeto até chegar no CT. Eu ia com uma bolsa pendurada cheia de roupa de criança, com o Hugo na mão e a Lara no colo. Levava os dois, porque o treino era às 19 horas. Chegávamos às 17, porque era o jantar. Para o Hugo jantar. Ele sempre trazia algo para dividir com a irmã. Ficávamos até as 22 horas esperando o treino acabar, e voltávamos andando, atravessando a Avenida Brasil para pegar o ônibus. Hugo recebia uma ajuda de custo para se manter no Vasco. Chegou a sair do clube, passar pelo Fluminense, outro rival do Vasco, e retornou ao Vasco. Mas no fim, quando teve o auxílio que ele recebia para ajudar nos custos cortado pela segunda vez, a família decidiu tirá-lo definitivamente do clube. Então ele ficou triste, foi para casa, mas ele não parou de treinar. Ficou um tempo sem clube até o Flamengo aparecer na sua vida. Quando funcionários da base do clube souberam que o Hugo estava disponível, entraram em contato mais rápido com os pais dele e o convidaram para ver para o Flamengo. O Hugo chegou ao Flamengo aos 9 anos. Passou um tempo no futsal, mas logo fez teste para ir para o campo e passou. No clube, encontrou acolhimento, apesar das dificuldades que a família ainda passava. O dinheiro sempre foi contado. Sua mãe, Rose, contou que notou algo diferente em Hugo. Um gesto quando ele via algo que queria muito comer, mas não podia. Ele abaixava a cabeça e saía de perto, mas ele nunca pedia para a mãe. O trajeto de Duque de Caxias para a Gávea e, posteriormente, para o Ninho do Urubu continuava ainda difícil. Com 12 anos, vendo que a família não podia mais gastar tanto dinheiro em passagens, Hugo perguntou a sua mãe se poderia ir sozinho. E, com o coração apertado, a mãe permitiu que o menino passasse a fazer todo o trajeto sozinho. Com a condição de avisar sempre que ele chegasse. O Hugo saía de casa para treinar às 3h40 da manhã. E esse trajeto só passou a mudar para Hugo aos 15 anos, quando ele passou a morar definitivamente no CT do Flamengo. Foram 3 anos tendo o Ninho como casa, literalmente. E, para encurtar a distância, a família conseguiu alugar uma casa na região do Rio Centro. A residência que eles tinham em Caxias, eles conseguiram alugar para ajudar nos custos. E, com a valorização do Flamengo, Hugo conseguiu uma casa melhor para a família em Vargem Grande, mantendo-se perto do lugar onde se desenvolveu como jogador. Sempre tratado como uma promessa na base, era visto como um goleiro de grande potencial. Hugo já foi convocado até para a seleção brasileira principal com o Tite, quando o técnico buscava chamar jovens para já ambientá-los. E no Flamengo, começou a se destacar na base, pelo seu tamanho, de 1,98m, por ser ágil e ter uma boa saída com os pés. Também acumulou chamadas para as seleções de base. Quando ele subiu ao profissional, ele precisou exercitar um pouco de paciência. Ele era o quarto goleiro na hierarquia, atrás de Diego Alves, César e Gabriel Batista. Ele chegou até a receber propostas de fora, mas o Flamengo recusou emprestá-lo ao Boa Vista, de Portugal. Porém, no dia 10 de março, na véspera da estreia do Flamengo na Libertadores, Hugo recebeu uma notícia muito triste. Seu Neneka, seu pai, havia falecido nesta manhã. Através das suas redes sociais, o atleta fez uma despedida emocionante para seu pai. Não tenham palavras para tamanha dor, só gratidão. A tudo que o Senhor foi e a tudo que sempre será. Me conforta saber que o Senhor partiu com Cristo. E daqui pra frente, pode deixar que eu siga tua missão, meu herói. Você estará pra sempre vivendo o meu coração e na minha mente. Eu te amei, te amo e te amarei eternamente. Não ser diferente, será pra sempre por você, como sempre foi. Difícil entendermos os propósitos de Deus. Mas nos basta confiar e seguir em frente. Vai com Deus, meu velho. Descanse em paz. Passado um tempo, com o surto de Covid-19 no elenco, ele teve a primeira oportunidade profissional contra o Palmeiras. Em um jogo muito difícil disputado, mas ele não desapontou. Pelo contrário, ele pegou tudo. Em uma atuação de gente grande de toda a equipe no 1x1 contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela 12ª rodada da Rodo Brasileirão, Hugo foi o destaque absoluto e eleito o craque do jogo. Com uma defesa espetacular na cabeçada de Luiz Adriano a queimar roupa no segundo tempo, o goleiro garantiu um bom resultado para o time. Após a partida, comemorou a grande exibição e dedicou a excelente partida ao seu pai, Nenécão. Deu para perceber que você ficou bem emocionado ali na hora que o jogo terminou. Eu queria saber porquê. Esse jogo faz nove meses, mais ou menos, sem atuar pelo Flamengo. A última partida que eu fiz foi no Sub-20. Só que a diferença dessa última partida para essa é que meu pai, na última, estava na arquibancada me assistindo. E hoje eu não tenho mais ele. Faz seis meses que eu perdi o meu pai, que foi o meu grande incentivador. Foi o cara que me deu tudo. Ele, minha mãe, minha irmã, minha família, que sempre estiveram comigo. E hoje foi o meu primeiro jogo. Primeira vez que eu entrei em campo sem o meu pai. Ele não está aqui fisicamente, não pôde ver pela TV em casa, não pôde ter essa sensação. Mas eu creio que ele está lá em cima, está melhor que a gente. E eu sempre entrei em campo pensando neles, pensando na minha família. Pensando em dar um futuro melhor para eles. Pensando em crescer na vida por eles. E não vai ser diferente. Tenho minha mãe e tenho minha irmã. E eu preciso cuidar delas. Tenho meus dois irmãos por parte de pai, que são mais velhos que eu. E essa vitória aqui não é só minha. Isso aqui não é só meu. Isso aqui é de tudo que está em volta de mim. E uma novidade para todos. Hugo renovou o seu contrato pelo Flamengo. O vínculo que, antes ia até setembro de 2023, agora vale até dezembro de 2025. Toda semana vai sair um vídeo de história de algum jogador. Então comenta aqui embaixo qual jogador você quer ver aqui. Deixa o seu like para me ajudar. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. De quarto goleiro a titular absoluto. Essa foi a história de superação de Hugo. Ou melhor, Neneca. Você fala, Deus? Isso não tem nada a ver com ele. Aí aqui tá. O que eu estou dizendo para você nessa noite? O projeto que eu tenho para você, sempre vai ser muito maior que você. A expectativa que eu tenho para a sua vida, sempre vai ser muito maior do que você pode imaginar. E sabe por que eu não tenho a ver com você? Por que eu não tenho que ter a ver com você? Tem a ver comigo. Deus fala nessa noite, a expectativa que eu tenho para a tua vida não tem a ver com você. Não combina com você, não combina com a tua realidade. Combina com a minha realidade. Porque a tua realidade te mostra que teus olhos não te vão ver. Mas a minha realidade é o impossível que eu tenha para a tua vida. Não combina com a tua realidade. Não combina com a tua realidade. Não combina com a tua realidade.